O que se recebe em pagamentos de honorários e o que se paga aos hospitais é uma verdadeira miséria. Eu vou dizer aqui da Santa Casa de Misericórdia, que é um hospital que todos nós buscamos quando temos um problema, porque é um hospital de maior suporte aqui. Passa por dificuldades, passa, sabe por quê? Passa porque o que paga é muito pouco, o que se paga é muito pouco. Então, quando a gente fala, ah, não reformou o posto de saúde, aqui eu vou fazer também uma defesa do secretário, que talvez ele não queira ter falado, mas eu vou falar aqui agora. A Secretaria de Saúde, onde tem um corpo de funcionários próprios, precisa se reportar a Secretaria de Serviços Urbanos e de Obras. E aí, meu amigo, é um suplício, é um verdadeiro suplício conseguir alguma coisa, o pessoal, para reformar qualquer coisa. Esse é o grande problema também. Existem remédios no Estado, que quando o Estado fornece esse remédio, ele não permite que o município compre. O Estado não repassa e o município não pode comprar, mesmo com dinheiro em caixa. Mesmo com dinheiro em caixa, se o secretário comprar, é improbidade administrativa. Não pode comprar porque essa medicação é repassada pelo Estado. Precisamos melhorar, precisamos melhorar. Mas eu acho que já melhoramos muito em vista do que nós recebemos aí. A cidade não tinha nada, os hostais fechados, as emergências fechadas, tudo parado, ninguém fazia nada. Uma tomografia levava-se seis meses para fazer. Hoje você mudou-se o modo desoperante, você faz uma tomografia por 30 dias, 40 dias. Se for uma emergência, vai na hora. Uma ressonância levava dois anos, já faz tudo. Agora, nós estamos transformando exames de tomografia e ressonância dentro de Deus em exame de paratidológico de fezes. Então, todo mundo acha que tem que fazer tomografia e ressonância. Tem suas indicações. A Organização Mundial de Saúde preconiza que 0,17% da população faça tomografia, faça ressonância. É a verba que vem destinada. Então, não se pode querer aqui que vamos fazer isso de maneira aleatória. Mas não é assim que isso funciona, entendeu? Então, eu acho que a saúde precisa melhorar. Precisa melhorar no Brasil inteiro. Ontem nós assistimos no Jornal Nacional, uma mulher morrer esperando um aneurismo, uma ressonância magnética para tratar de um aneurismo cerebral no maior hospital público de Cuiabá. 30 dias esperando, morreu. Agora, sabe por que ela morreu? Morreu, vereador Roque, porque nós temos um judiciário que não funciona. Porque tudo isso deságua na impunidade. Já foi feita a PEC 29 que iria melhorar o repasse para a saúde. Isso foi vetado pelo Congresso Nacional. A única profissão que não foi... Você vê como são as coisas. Só existe uma profissão que não é regulamentada, que é médica. Porque o Congresso Nacional vetou a regulamentação da profissão de médica. Ela não exige ser médico, mas não tem profissão de médico. Na Constituição, todo mundo sabe disso. Então, senhor presidente, eu acho que a saúde precisa melhorar. É no Brasil inteiro. Nós temos problemas gravíssimos aqui em Neus, gravíssimos, que precisa ser melhorado. Precisa. Mas nós não temos dinheiro. Tem que vir o dinheiro. Agora não vamos querer imputar a uma administração que tem pouco mais de oito meses o descalado que vem acontecendo aí de cinco, seis, oito anos. Nós temos de sair entregas baratas de cinco, seis, oito anos. Então, ninguém fala nada. Agora você quer crucificar um cidadão porque ele tem oito meses que está aí e não consertou nada. Mas não precisa a gente ir longe, não. Esse povo que crucifica o secretário volta dois mil anos atrás, que é o mesmo que Pilatos perguntou. Mata Barrabás Jesus Cristo. Mata Barrabás Jesus Cristo. Deixa Barrabás vivo. Vamos matar Jesus Cristo. Então, e veja só, senhor presidente. As coisas não funcionam desse jeito. Precisa melhorar? Precisa. Mas a gente tem que ter, a gente tem que ter a serenidade, a tolerância, certo? De entender que não se faz milagre. Não se faz milagre. Eu quero dizer que nós estamos operando de vento em poupa, o hospital continua aberto, estamos pagando aos plantonistas, não temos problema de repasse, não temos problema de nada, quem disser que está aqui recebendo dinheiro casado aí. É mentira, está todo mundo em dias recebendo o seu dinheiro, os médicos trabalhando, todos felizes, sem dificuldade nenhuma. Então, nós temos que bater palma com a gestão dessa, que paga o que contrata. A gente não pode ficar aqui criticando só. Então, a boa vontade existe, os problemas existem. O senhor presidente, eu sou deputado municipal, porque acima de 100 mil habitantes, eu sou o vereador, deputado municipal do interior, vai ser tratado com respeito. Muito bem, gente, olha bem. Então, para finalizar, você, que está no caminho certo, vai ter o apoio desse humilde vereador, mas desse incansável médico que nasceu para ser médico. Eu sou um sacerdote da medicina, desde pequeno de ser médico, sempre tive vontade de exercer essa profissão. Inclusive, senhor presidente, eu vou me comprometer a trazer uma fotografia minha de 5 anos de idade, na minha terra, vestindo de médico, e atender os meus colegas e as crianças, amigos. Eu sei que isso está lá no santo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero ficar no lugar de óbvio, quando ele sair, já que eu estou falando. Óbvio, eu não sei, senhor. Senhor presidente, intermato aviador, sociedade aqui presente, secretário óbvio. Eu agora fiquei na dúvida, que é o secretário, se é o vereador Demir ou óbvio. Sei que eu não fiquei na dúvida agora, é sério. Deve ter uma ideia. Falou mais bem da saúde do que o próprio secretário. Conhece muito, óbvio. Está na profissão, né? É médico, está agitando, é isso aí. Secretário, eu faço parte aqui da oposição. Não a oposição é Lielson. Fora isso. É ligação de oposição. Eu estou vereador. E eu gostaria de fazer aqui várias alogias para o senhor. Como secretário de saúde. Mas infelizmente a gente não pode fazer, porque a realidade é outra. No interior, que é outra cidade que o Lielson tem, não tem nenhum atendimento. Não existe atendimento. E o vereador Demir diz que antes era pior. Se fizer uma pesquisa, que a gente não quer Nilton de volta, de jeito nenhum. Mas o governo Nilton estava melhor, o povo vai escolher Nilton. Porque a saúde estava muito melhor no governo Nilton, que foi o governo Nilton. Mas estava funcionando no interior. Essa questão das cirurgias eletivas, isso é uma realidade, secretário. A turma procura a gente. Eu gosto que a gente estivesse funcionando como vereador Demir favorito. Porque a gente não tinha tanto trabalho. Um carro do vereador hoje, uma ambulância. A gente fica pedindo favores às pessoas de outra cidade, como Itapuna. Isso é vergonhoso para a gente, como cidadão ilhaense. Como vereador dessa cidade, é vergonhoso. A gente tem que pedir um favor, um vizinho, uma prefeitura vizinha ali, um município de Itapuna. Não é vergonhoso para a gente, é o que está acontecendo. Inclusive, como o vereador Alas falou, a direita me contentou na sua fala em vários pontos que eu ia falar. A gente já não pegou as contas de 2013. Mas vocês demitiram o pessoal da saúde e agora vão contratar de novo. Demitiram? Por que demitiram? Se vai contratar de novo. E o que fizeram com o recurso de 2013, já que não pagou médico, funcionário, foi demitido, um acerto de novo, não foram para o remédio. O que foi feito? A gente vai ver isso ainda no tribunal, porque não está tendo acesso ainda. Já vai ter sobre a saúde, porque a gente não pegou a saúde. Os profissionais que não têm nenhuma qualificação. É. Sobre o Caio, foi falado aqui já. Já morreram mais de três pessoas aqui, já. Em Deus, precisando de atendimento, não tem acompanhamento. A linha de falsa forma também. O Caio, eu vou dar só um exemplo aqui do Caio 3, que eu falei a semana passada aqui, secretário. São coisas, tem coisas que a gente tem, mas tem coisas que a gente não tem condição de entender. Hoje, o Caio 3, que é o SESP, as pessoas não conseguem marcar o exame porque não tem internet. Porque é desde março que não tem internet. É uma coisa simples que não funciona. A gente percebe a falta de zero, de respeito para o cidadão. Porque é muito fácil, as pessoas que têm acesso à clã de saúde, mas a turma nossa não tem não. Sobretudo aquela turma que não tem o controle. Está no interior, não tem onde ir no hospital, não tem um médico para atender, não pode fazer exame. É terrível a situação que está aqui. Eu fiz uma sugestão, na semana passada, que a gente venha convocar o secretário que transformasse essa convocação em uma sessão especial para que a gente pudesse dar direito à sociedade civil e à autoridade, o Conselho de Saúde, o pessoal do Gatos, o pessoal da Avenida Palsimor, porque está falando aqui, os prestadores de serviço, para que a gente pudesse sair daqui, o pacto vai melhorar. Porque aqui o secretário vai falar, a gente vai falar, e as coisas não podem acontecer como a gente gostaria. Como o secretário falou, a gente parece que não está na cidade de Deus. É em outra cidade.